E agora, vamos às séries? Na sexta-feira estreia a segunda temporada de Homecoming, série original da Amazon Prime Video. A cantora e atriz Janelle Monnet é protagonista da nova história. Ela interpreta a Jack, uma mulher que acorda sem memória dentro de um barco à deriva e acaba envolvida com o Geist Group. O que é a sua address? Eu não sei. O que é a sua birthday? Eu não sei. Nós estamos tentando entender o que aconteceu com você. Eu sabia que algo estava errado comigo, mas eu não conseguia explicar isso a ninguém. É como as pessoas ao redor me deixaram um segredo. Como nós fomos em um filme. E todos sabiam que nós fomos em um filme, excepto eu.